Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Gué Lé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Lé Gué Lé? É o quê, papai? Oi, baixo a bola, chufe... Como é bom tirar uma água do joelho, ó. O que tu fez, cara? Não, mano. Eu comecei olhando. Valendo. Ah, como é bom tirar uma água do joelho. Marco! É você, pô. É você, pô. É você, pô, pô. A gente foi o campeão naquele ano. Falou a minha fala útil. Olha aí, eu só te botava em boca boa, né? Ah, tô fora aqui. Pera aí, vai. Largar a minha barca quente, né, pô? Largar a minha barca quente, é. Isso. Olha aí. E aí, Márcio, que eu ainda estou fazendo a vida, meu amigo? Nossa! Só não se joga muito pra taça. Ó, o pai, né? O pai dá sempre aquela jogada, o elástico, dando show nas quatro linhas ainda. O pai é um fenômeno, né, bruxou? Nada mudou, né, meu irmão? Nada mudou. Você tá ali a tomar uma geladinha? Vê mais uma cervejinha aí e um ouvinte de codor. Eu ainda não me lembro, mas ninguém viu. Ninguém viu. Olha, isso enrolou tudo, né? Que engraçado. Ouvinte de codor. Eu acho que a gente sai. Mas lá, Marcos, você tá lá mesmo? Tem muita diferença com a tal, meu irmão. Vem uma beijinha lá, tem boi. Vem uma beijinha lá, tem boi. Azerbaijão, me ligaram? Azerbaijão? Azerbaijão? Onde é que fica Azerbaijão? Ah, não sei. Só que me ligaram. Falaram lá. Não entendi nada. Ah, mas tu entendeu que era de Azerbaijão? O cara falou assim, que era Azerbaijão e que era pra mim jogar, né? Hum, entendi. Daí, ó, vou sabendo o que era. Ah, eles iam pagar lá, acho que em euro lá. Em euro? Quantos euros? Acho que devia ser uns 50 por jogo. Deve ser a terceira divisão lá também. A primeira bola que recebi tem um milhão de vídeos sem olhar. Um a zero pra nós. Tipo, sabe? Contando a história. Daí o Marco vai falar. Que isso, hein, meu irmão? Sempre me deixando orgulhoso. Sabe que sempre a gente é futebol. Depois vai ter uma cena em mim que fala... Sai do dador do corpo ali que ele já falou. Daí tu fala assim, mas tu não muda, né, Paulinho? Tá. Tu não muda, né, Paulinho? Sempre me ligar pra não trabalhar. Daí o Marco vai dizer. Sabe como é que é, né, Marco? Aí o Marco? Relaxa. Opa, agora começa ficando boa. Começa, ficou, ficando boa. Começa, ficou, ficando boa. Ficou, ficou, ficando boa. A conversa começou ficando boa. Sem muito esforço, hein? Opa, agora a conversa começou ficando boa. Como assim? Começa. Tá aqui no grande dia lá, né? Caramba, tu não tem jeito mesmo, né, Paulinho? Sempre me ligar, meu irmão, pra não trabalhar, né? Nunca vi. Mas sabe como é que é, né, Marco? Sei, sei. Por isso mesmo aí, ó, tô com um negócio bom aí, pra fazer uma grana boa, sem precisar trabalhar muito. Opa, agora a conversa começou ficando boa. E qual é? Sem muito esforço. Opa, a conversa começou a ficar boa. E qual é? Qual é o plano? É lógico que tá o mundo. O que que isso quer? Relento. A conversa começou a ficar boa agora. E qual é o plano? 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 Tá, Jôme? Cê sabe, né? Isso aí. Ah, mas tem um cara azarado, hein, professor? Agora tu ia ter o prazer de ter um cara do teu lado jogando o cartilho do meu nível, hein? O professor não joga, né? Oi. Tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade, no teu time. Que delenco. Ah, tu é um cara azarado. Agora tu ia ter um cara do meu nível, da minha qualidade, jogando no teu time. Aconteceu tudo isso. E aconteceu tudo isso. Essa é clássica, né? Ah, né homem. Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Sempre quis. Quando uma amizade é verdadeira, não tem fim. Há sempre um recomeço. Não importa de qual forma. É, se ele não dá, é, se o cara não ri não, o cara não tem como o cara não rir. Não tem como o cara não rir. É com a câmera. Um... Não lembra pra ti. Sabe o cara olhando? Lá no negócio lá. Não começa, Miguezão. Ô Miguez velho. Querem adivinhar também o cara fazendo. Vamos no quenove logo. Bora! Total, né Feira? Pena que o futebol tá parado pelo jogo. Valeu? 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 Tantar na ferramenta! Tantar, Paulinho, valeu? Aqui, vamos laçar mesmo, né, Che? E o Rio Grande, né, Cavalo? Tá homem, mas... Tá homem! Ô, Juninho, Peito! Joga pro ar pra eu te mostrar! Pô, para aí! Paulinho tá aí, tu vem com o meu caralho! Eu tava só na expectativa pra tomar uma cervejinha depois da vitória, mas eu acho que não vai dar. Por isso que já trouxe a minha de causa mesmo. É nóis! Uhul! O Danone pegou a conta do Don Chito! Ô, Matone, não tava no México, homem? Tava, né? Matone, não tô mais. Pera aí! É, isso aí eu subi, isso aí eu subi! Ó, quero ver então! Gordeira, eu não lembro nada! Mas, ó! Ah, não caguei no final, né? Fazer o gatilho! Ô, Luísio! Ô, Luísio! Ô, Luísio! Que que foi, boleiro? Tá até zoando, né, Paulinho? Eu vou ouvir! Como não, homem? Eu vou ouvir! Quer ver o replay aqui? Ô, Luísio! Que que foi, boleiro? Ele entrou aqui? Sim! Não, não pode, mentira! Aquele gel lá... Não, não, não! Não, não, não! Eu ia falar já! Não, 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 não! Eu ia jogar pra ele falar! Oi! Jesus! Jesus! Olha ele aqui, ó! Não, e outro! Meu pai é careca, vai comprar... Como é que vai comprar esse aí, meu? O que que tem a ver careca com o negócio, meu irmão? Ele olhou! Muito bom! Foi muito bom o time, muito ótimo! Ele não sabe segurar no bolso reto, meu irmão! Vamos lá, bora? Bora, ó! Vocês que ficam rindo, ó! Gravando! Aí, Paulinho! Fica natural! Dá o tempo, dá o tempo! Nossa, bem natural! Vem, natural! Vem, natural! Esse produto, meu irmão! É! Campeão, hein! Fala, Luís! E aí, professor! Encontrou o Marcos? Marcos! Pô, cara, não vem! Pô, era culpa em mim também, né? Tá tossindo, homem! Um, dois, três... Tô gravando! Ah, vocês tão loucos, Zara! Sempre que essas bichas... Ah, pô! Tá, mas não conhece o barco... Já deu um delayzinho, gente! Já fala, já! Mas falei, eu? O cara é um demônio? E aí, Ceará? Não aconteceu! Ao contrário! Não pode ser! Me vê uma gelada aí, Feará! Hã! 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 He Hã! Hã!